Olá, os dados preocupam, as consequências também, mas quem tem uma doença crônica chamada obesidade, muitas vezes não consegue se controlar. Comer, além de necessário, se torna um vício. A obesidade já é considerada pelos especialistas uma doença sem cura. É possível apenas controlar os efeitos que o excesso de peso causa. Comer é bom e quem não gosta, né? Eu gosto do frango, da carne de porco. Meu prato preferido é peixe frito. Macarrão. O aumento das medidas do brasileiro está relacionado com as mudanças das últimas décadas, quando o país deixou de ser rural e se tornou urbano. Na cidade grande a vida é corrida, não há tempo para perder cozinhando alimentos saudáveis. A industrialização, a concorrência no mercado de trabalho e a falta de tempo criaram novos hábitos de vida. Fazer exercício, então, nem pensar. Eu não tenho tempo. É muita correria. Eu não tenho disposição, acabo comendo o que tenho, que está pronto. É, as refeições são feitas de forma muito rápida e a maioria dos alimentos é industrializado, com alto teor de sódio e açúcar. Você chega em casa muito tarde e muitas vezes não tem possibilidade de passar em algum lugar para comprar e o custo também, você acaba optando pelas comidas congeladas. Nossa rotina muito corrida, ela fica mais prática, até mesmo usando o micro-ondas, né? Então, a gente tem uma facilidade maior de se alimentar. O perigo mora aí mesmo. Com tanta praticidade, o percentual de pessoas com excesso de peso passa da metade da população brasileira. Em 2006, o índice era de 43%. Em 2012, 51% da população acima de 18 anos já estava com excesso de peso. Pensando nisso, o governo teve de agir. Criou uma portaria para cuidar da prevenção e do tratamento de pessoas acima do peso. O excesso na balança é um passo para a obesidade. A nutricionista explica que, nesses casos, o aumento da circunferência é progressivo. O excesso de peso vai fazer com que o indivíduo produza uma série de substâncias que facilitam o ganho de peso. Então, vai ser uma coisa progressiva. Então, quanto antes a gente puder trabalhar hábitos alimentares, atividade física, hábitos em casa, previne uma série de problemas mais tarde. Esse cirurgião explica melhor quando o excesso de peso é considerado obesidade. A definição de obesidade mesmo é quando esse grau de acúmulo de energia sob a forma de gordura faz com que a pessoa tenha mais do que 30 quilos por metro quadrado de superfície corporal. Quer dizer, ela tem um índice de massa corporal acima de 30 quilos por metro quadrado. Se ela estiver acima de 25 quilos por metro quadrado, ela tem um sobrepeso. Se estiver acima de 40 quilos por metro quadrado, ela tem uma obesidade mórbida. Você pode fazer essa conta em casa mesmo. O índice de massa corporal é calculado pelo seu peso dividido pela altura ao quadrado. Se o resultado for superior a 30 quilogramas por metro quadrado, a pessoa é considerada obesa. Contra a obesidade existem vários tratamentos. O mais convencional, que muitas vezes é feito até sem orientação médica, é a dieta. Mas são poucas as pessoas que resistem aos alimentos gordurosos e conseguem manter o peso. Um paciente que tem obesidade, que faz um tratamento clínico, a chance dele perder peso e manter por um ano é de 5%. Por dois anos, cai para 1%. Por cinco anos, é 0,1%. Ou seja, um em mil que conseguem sucesso com esse tratamento. A cirurgia bariátrica, mais conhecida como redução de estômago, foi um dos tratamentos mais procurados nos últimos anos. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 2 milhões de brasileiros estão com IMC acima de 40, considerado obesidade mórbida. E a perspectiva para os próximos anos não é muito animadora. São 5 mil novos casos todo mês. Se todos os cirurgiões bariátricos fizessem cirurgia no nível que estão fazendo, nós gastaríamos mais de 100 anos para operar todas as pessoas que têm indicação. Para fazer o procedimento, é preciso se encaixar em alguns pré-requisitos. O Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que estabelece os seguintes critérios. É preciso ter o IMC maior ou igual a 40, ou doenças graves associadas ao excesso de peso, como hipertensão, diabetes e limitações ortopédicas. Falha no tratamento clínico após dois anos e o quadro de obesidade instalado há mais de cinco anos. A parte de limitação física e limitação social é a maior queixa que traz o obeso para o consultório de um psicólogo. Cristiane sabe bem como é isso. Chegou a pesar 116 quilos e passou por situações constrangedoras por diversas vezes. A balconista perguntou, chegou assim, nossa, você já deve estar para ganhar neném, né? Para quando que é o neném? E eu, não, eu não estou grávida. Eu, é gordura mesmo, é banha. Só que quando eu cheguei em casa, eu, tá vendo, por que é isso que eu não gosto de sair de casa? Ela estava lembrando da experiência da padaria e eu estava lembrando da experiência no ônibus. Que aí o cobrador falou assim, ah, não tem como você passar. E aí nós tivemos que pedir, então, para o motorista parar o ônibus, era ir por trás. Isso, todo mundo olhando. Por isso que eu falei, essa da padaria foi uma das, né? E é constrangedora. Aí para e todo mundo fica olhando para você dar a volta, porque você não dá conta de passar na catraca e você não poderia simplesmente ficar ali na frente. A sociedade hoje vê o obeso, infelizmente, né? Como uma pessoa que tem uma dificuldade com autocontrole, né? Uma pessoa, ela não vê a obesidade como uma doença, mas sim como uma pessoa que é desleixada, que não tem controle sobre o próprio peso, sobre a própria alimentação. E hoje em dia até a própria Organização Mundial de Saúde já reconhece a obesidade como uma doença. O que fazer quando a obesidade só encontra tratamento com uma intervenção cirúrgica? Os mitos, os riscos e os benefícios da cirurgia bariátrica, mais conhecida como redução de estômago. Sérgio já tinha tentado de tudo. A última esperança era a redução de estômago. Em 2007, quando atingiu 150 quilos, se rendeu ao procedimento. Mas o pós-operatório foi difícil. Ele não conseguiu deixar as guloseimas de lado. Foi descuido, entendeu? Falta de atenção na alimentação. Tem que ter tempo para poder comer sossegado. Tempo para fazer as refeições direito. Tempo para comer as refeições que são necessárias. Entendeu? Então eu vejo que vários fatores, entendeu? Eu voltei a engordar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em 10 anos houve um aumento significativo das cirurgias. Em 2003, foram 16 mil procedimentos. Em 2012, esse número pulou para 72 mil, um aumento de 350%. No Brasil, existem quatro tipos de cirurgias bariátricas. A mais comum é o bypass gástrico. A cirurgia é feita da seguinte forma. Parte do estômago é grampeado, reduzindo assim o espaço para o alimento. É feito também um desvio no intestino, que aumenta a produção de hormônios que dão a sensação de saciedade. Para se submeter a esse procedimento, é preciso disciplina até mesmo antes da cirurgia. Alguns pacientes têm de perder pelo menos 10% do excesso de peso para fazer a redução de estômago. Antes da cirurgia, a gente faz um curso, como se fosse uma palestra para orientar o paciente o que ele vai ter que mudar, quais são os hábitos que ele vai ter que ter em relação ao hábito alimentar, atividade física, para que ele vá para a cirurgia mais bem orientada. Existem recaídas, como em todos os tratamentos para obesidade, existem fases onde o paciente adere menos à orientação, mas o que eu sempre digo é que ele tem que ter um serviço de referência. A mulher do Sérgio também passou pela cirurgia bariátrica e engordou 3 quilos durante o pós-operatório. Eu engordei 3 quilos, então esses 3 quilos, para a gente que operou, no meu caso, é como se fosse 10 quilos. E eu acho que eu não vou conseguir perder eles mais, aí a Paraná é de ir para a academia, de caminhar. O que garante o sucesso a longo prazo, a manutenção do peso perdido, é saber utilizar bem a cirurgia. A cirurgia é uma ferramenta para controlar a obesidade. Ela não cura a obesidade. É, a cirurgia não faz milagre. É preciso disciplina para não ter uma recaída. É óbvio que ele vai ter o organismo de uma pessoa igual que não tem obesidade, que se sair da dieta, vai engordar. Se começar a tomar cerveja todo dia, vai engordar. Se começar a beliscar, vai engordar. Agora, se manter uma dieta e dar umas escapulidas, como qualquer pessoa faz, ele consegue manter essa perda de peso a longo prazo. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica mostram que em cada 100 pacientes operados no mundo, 13 sofrem algum tipo de complicação. Toda cirurgia tem risco. A cirurgia, em 100% das vezes, vai demandar uma anestesia. Anestesia local, um bloqueio geral e tal. Esse ato anestésico cirúrgico sempre tem risco. Claro que o risco das cirurgias maiores, das grandes cirurgias, é sempre maior do que uma cirurgia pequena. Mas ter, tem. O paciente pode ter uma reação adversa ali, um choque anafilático pelo anestésico. Anestésico local. É comum? Não, mas acontece. Então, risco existe sempre. Pequeno, mas existe. Por isso, os acidentes ainda acontecem. Recentemente, em Pernambuco, uma empresária, mãe de duas crianças, morreu após complicações no pós-operatório. Fernanda Nóbrega tinha 26 anos e não era obesa mórbida, mas insistiu em realizar a operação. Engordou 10 quilos para preencher os pré-requisitos da cirurgia. A família acredita que ela tenha sido vítima de erro médico. A cirurgia bariátrica não é um tratamento estético. Não pode ser buscado como uma solução rápida para emagrecimento. Porque é uma cirurgia séria, potencialmente contaminada. E se houver uma contaminação, uma fístula, o processo infeccioso se desenvolve em uma semana. A cirurgia bariátrica é para tratar os casos de obesidade clinicamente muito grave. São aquelas pessoas que têm um índice de massa corporal acima de 35 quilos por metro quadrado, que já têm alguma doença associada, que ameace a vida, que esteja sendo agravada pela obesidade. A busca para estar dentro dos padrões de beleza das passarelas deixou marcas irreparáveis em Nádela. Ela não optou pela redução de estômago. Preferiu emagrecer naturalmente e fazer uma lipoaspiração. Eu emagrecia, mas ficava com resíde, gordura, por causa do abdômen com a flácea, por causa da estria. Me incomodava porque se eu vestisse uma blusinha curta e suspendesse o braço, eu mostrava. Porque eu sou morena, né? E as minhas estrias eram totalmente brancas. Então, me incomodava por isso. Eu parecia muito. E assim como na área da estética, eu sabia que poderia melhorar. Que a medicina pode fazer maravilhosos no curto de uma pessoa quando o médico é responsável por isso. Então, foi essa a conclusão que eu cheguei. Para mim, seria a solução. Seria essa. Quando entrou no centro cirúrgico, a ideia era sair mais bonita. Mas o resultado não foi o que ela imaginava. Antes eu tinha simplesmente uma estria que todas as mulheres têm. Hoje eu sou rasgada do começo ao fim do meu abdômen. Tem que estar sabendo que ele vai correr algum risco e ele fazer o juízo se ele quer ou não correr esse risco. Principalmente, eu não sou cirurgião plástico, mas principalmente na cirurgia estética. Uma cicatriz maior significa mais trauma, significa mais dor no pós-operatório. Tem mais risco de fazer uma herniação, de fazer alguma coisa assim. Então, sempre você deve explicar para o paciente que vai ter uma incisão em tal e tal lugar, de tal e tal tamanho. Que tipo de cicatriz ele vai ter. Normalmente, a gente não vai poder informar, porque a cicatriz depende da resposta do organismo. Tem paciente que vai ter uma cicatrização hipertrófica, independente de ter sido feito com cuidado, usando um fio fininho, os pontos adequados. Ele vai ter uma cicatriz hipertrófica. Esse é o tipo de cicatrização dele. Então, você tem que explicar tudo. A esteticista entrou na justiça contra o hospital e o médico. Alegou que a cirurgia foi mal feita e pediu indenização de quase 38 mil reais. Em primeira instância, o juiz aceitou o pedido, mas diminuiu o valor para 10 mil. No caso dos médicos, a responsabilidade é, como nós chamamos, de subjetiva. O que isso significa? É que o juiz tem que perceber se houve a culpa do médico, ou seja, se houve o ato negligente, imprudente do médico naquela atição, naquele caso. O que é um ato imprudente ou negligente? É aquele ato em que o médico não cuida dos detalhes e de todos os detalhes no procedimento exigidos para o exercício daquela técnica. Então, tanto no atendimento clínico como no atendimento cirúrgico. Ou seja, o médico tem que ter o conhecimento técnico e tem que respeitar esse conhecimento para que, então, ele possa efetivamente não ser taxado de negligente. Então, respeitando, o juiz vai ter que observar e vai ter que ter a comprovação da culpa. O nível social da pessoa, o tipo de atividade que ele exerce, até que ponto aquele dano físico acarretou reflexos na sua vida de relação, em relação às demais pessoas que com ela convivem. Tudo isso é mensurado pelo juiz. Então, ele verifica esses aspectos, tanto em relação à vítima, como também em relação ao ofensor, para quantificar adequadamente. O dano físico é um pouco mais fácil de ser quantificado, porque existem umas tabelas atuariais que, dependendo do grau de incapacitação, há um percentual para pensionamento. Agora, a grande preocupação, e aquilo que realmente é difícil, é a quantificação do dano moral. Quanto vale um braço perdido? Quanto vale uma visão perdida? Quanto vale a vida de um ser querido perdido? Jogar futebol, pular corda, brincar na rua. Essas brincadeiras praticamente ficaram no passado. As crianças de hoje têm hábitos cada vez mais sedentários. Associados a uma alimentação rápida e sem nutrientes, são fatores que resultam no desenvolvimento da obesidade. Difícil encontrar um adulto que não passe a maior parte do tempo em frente a um computador. Entre as crianças, a situação também é comum. A tecnologia virou um vício e a atividade física ficou de lado. Comer em casa aquela comidinha de mãe saudável também é quase impossível. Eles gostam mesmo de tudo que pesa na balança. Eu gosto de chocolate, gosto de bolo de morango e de uva. Eu gosto de brigadeiro, eu gosto de piste de canabeza. O resultado de tanta comida gostosa é um número nada agradável. Segundo o IBGE, em 20 anos, a obesidade infantil mais do que quadruplicou entre as crianças de 5 a 9 anos de idade. Os meninos obesos lideram o ranking e representam mais de 16% e as meninas, 11,8%. Já o sobrepeso atinge mais de 34% dos meninos dessa idade e 32% das meninas. Os supermercados vendem coisas muito mais calóricas, né? A densidade calórica aumentou muito. Então, é bem mais difícil controlar hoje em dia do que há tempos anteriores, né? Nas cidades como São Paulo, que a correria é maior ainda, nem se fala. Por lá, os números são ainda mais alarmantes. Uma em cada quatro crianças sofre com a obesidade infantil. Tudo isso acaba se refletindo na adolescência. As doenças associadas à obesidade, como pressão alta e diabetes, estão cada vez mais comuns nos jovens. Do Brasil, já são 20% com o colesterol alto, ou seja, um nível elevado de gordura no sangue, que pode futuramente resultar em um infarto. Hoje em dia, muitas doenças crônicas, como a obesidade, o diabetes, as doenças cardiovasculares, elas são resultantes de uma alimentação errada por muitos anos. Por isso, doenças crônicas, né? E a gente conseguindo tratar isso, ou melhorar esse padrão alimentar na infância, muito provavelmente a criança leva essa boa alimentação para os outros anos de vida dela. Nós vamos conhecer agora a história da Daniela. Mãe de dois filhos, ela teve que mudar de vida, trocar de emprego, para cuidar do filho mais velho, o Alisson, de 13 anos, que já sofre com a obesidade. Daniela! Olá, tudo bem? Oi, tudo bem. Podemos entrar? Claro, fica à vontade. Todo mundo falava, ah, não, deixa pra lá, que quando crescer, ele emagrece, ele vai emagrecendo. Quando ele for crescendo, conforme for crescendo, vai emagrecendo. E não foi nada disso? E não foi nada disso. Nada disso. Aí eu falei, não, agora foi onde eu cheguei o meu ponto de falar, pronto, parei por aqui. Não tem como mais, o menino já tem 13 anos, ele precisa de mim literalmente. E aí você mudou de vida? Aí eu mudei de vida. Daniela não imaginava que o filho fosse se tornar refém da comida. Hoje, com mais de 100 quilos, ela entende que a obesidade é uma doença crônica, e que para tirá-lo dessa situação, teria que abrir mão de muita coisa. Hoje eu trabalho seis horas e acompanho ele na escola. Eu nunca tinha ido a uma reunião do meu filho, nunca, nunca, porque eu não tinha tempo, não tinha como ir. Vai ser melhor, né, que agora eu vou ficar perto dela e ela vai ficar perto de mim. Aí vai ser melhor pra me ajudar, né, também a ter uma alimentação melhor. Tem uva que você quer? Quero. Se depender dele, o prato é recheado todos os dias com os alimentos que ele tem que evitar. Arroz, macarrão, carne, salgado, refrigerante, tudo. Tudo você gosta? Tudo, gosto de tudo. A Alisson tenta esconder, mas no fundo, o assunto mexe com ele. Comoda pra mim quando eu vou comprar roupa, essas coisas. Como é que você faz com roupa sem comenda? É, eu vou numa colega minha, que ela busca roupa de fora, eu peço a numeração pra ela. Quanto que custa, por exemplo, uma bermuda pra ele? Uma bermuda pra ele, de Itactel, pra passar o dia, o dia a dia, custa 70 reais, 60 reais. Ele chora, toda vez que fala de obesidade ele chora. Eu até acostumei, porque se eu for também deixar me levar pelo sentimento, vai ficar só nós dois choramos. Qual que é a sua vontade? Ah, o meu sonho, o meu sonho, vontade não, o meu sonho. É, o filho, volta aquele corpinho que ele tinha, tão bonitinho, né? Que ele magreza, que a saúde dele melhore, entendeu? É meu sonho, e assim eu vou lutando. O adolescente está aos poucos tentando ter uma rotina mais saudável. Andar de bicicleta é o começo de uma mudança. A dica da nutricionista é buscar um exercício que te complete e não pagar a mensalidade da academia e ir lá uma vez por mês. Atividade física tem que ser uma coisa assim que dê um pouco de prazer também. Não pode ser só pagar pecado, né? Então procurar dentro de milhares de atividades físicas e esportes existentes hoje em dia nas academias, procurar alguma que você se identifique, que você goste, que o número de frequências seja real para você fazer e não uma coisa que vai ficar impossível, que você vai conseguir fazer um mês e nunca mais vai fazer, porque aí você para e acaba virando aquela meta impossível que você nunca vai atingir. Acabou. Mas nós queremos ouvir a sua opinião e também as suas sugestões para o programa. Mande um e-mail para a gente. O endereço é repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. Na próxima semana tem mais. Eu te espero. Tchau. 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 Tchau.